Boa tarde, estou aqui com o Gerson e com o Maurício. Queria saber uma palavrinha de vocês que já é o segundo empate da rodada em 4x4 de novo. Eles combinaram alguma coisa durante a semana, essa semana está mais pegada. Fala para a gente aí. Não, não, ninguém combina nada não. Apesar de ser todo mundo colega, mas todo mundo quer sair com a vitória. Isso mostra também o campeonato como está bem disputado. As equipes são todas de qualidade. E foi isso aí, um jogo bem disputado. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Mas 4 pontos, estamos vivos na competição. E bola para frente. Apesar de algumas falhas do nosso time, nós poderíamos sair com a vitória. Mas o jogo foi bem disputado e é isso aí. Todo mundo quer classificar, todo mundo é amigo, mas na hora da bola a gente deixa a amizade de lado. E vamos disputar o nosso jogo. Explica só mais uma perguntinha, questão diferente na tabela. Um time está na parte de cima e outro na parte de baixo. Qual a expectativa para a próxima rodada? Qual que é a tática que vocês vão usar? Qual que é? A tática é, porque como a gente está em última posição, temos que praticar o título para buscar uma classificação. Para avançar para a próxima fase. O time perdeu a primeira, ganhou a segunda, empatou a terceira, mas 4 pontos, acho que dá para nós chegar. Está um pouco distante dos primeiros colocados, mas acho que o nosso time chega. O nosso time está bom, está firme aí na pegada. Beleza, obrigado.